Se preparou, porque é normal o ser humano, né? Hoje no grupo surgiu essa conversa aí, né? No grupo nosso lá, a gente tem um grupo de casais, o pessoal que vai pedalar, eu procuro os casais juntos. Aí uma virou e falou assim, pode pôr motor? Falei, pode, pode. Existem umas bicicletas, chama Bike Assist, um sistema elétrico, que ele só funciona quando você dá pedal. Se você não dá pedal, ele não é motor que nem moto. Ah, então eu posso pedalar? Pra que serve isso? Pra acompanhar os meninos que andam forte. Porque na subida você não vai ter aquela resistência. Mas você pode andar junto na descida. É bruta na descida? É, então dá pra acompanhar os meninos. E na subida? Ah, eles somem e deixam pra trás? Não, não. Você pode ir, pode ir. Você precisa investir mais, né? Você precisa de uma estrutura maior. A Sense tá com uma bike legal. A própria Calloy tá lançando essa bicicleta aí com vatagem alta. Mas, pra acompanhar os meninos. Mas o legal, virou a outra e falou assim, legal é ir no sacrifício, é ir na brutalidade. Falei, é isso mesmo. Gente, a Valkyria, deixa eu falar. A Valkyria falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Desculpa, Valkyria, mas ficou muito boa essa pergunta. Como treinar antes do pedal? Como treinar antes do pedal? Será que dá pra comer uma coxinha antes de pedalar? Não, não, não. Ela falou aqui, ó. Será que como coxinha? E o Mauro Bruto falou assim, pra tacar fogo negócio. MTB ou speed, Matheus? Coxinha? Os dois. Os dois, os três. Os quatro, os cinco. Não, vamos primeiro na Valkyria. E aí? Come coxinha antes? O que que fazer antes de um pedal? Matheus, você que anda mais aí, treina certinho, tom também, que orienta a molecada. Não, no pedal, eu acho que assim, ó. A gente sempre, pedal mais reforçado, né? Eu acho que isso vai aprendendo, né? Tem muitos vídeos no YouTube que falam, né? Que depois dos três horas você sempre quebra, né? Mas é a resistência que você vai determinando, alimentação mesmo. Não é no dia também que vai, hoje eu vou comer só duas barrinhas que eu preciso emagrecer nesses três horas, não, meu. Tem que pôr coisa pra dentro porque vai sumir, ó. Nesse pedal de Minas, de sábado, não comi nada. Eu não como mais nada, eu não consigo. Eu já vivo a base de gelzinho a cada uma hora. Não sigam essa recomendação, esse exemplo, viu, pessoal? Porque isso não é o certo. Então, eu não consigo almoçar. Quando eu tô... Quando eu tô... Não, eu não tomo. Você tinha que pegar o guidão e ele pegar o volante. Vamos explicar o que aconteceu pra quem não conhece. Eu ia lá e comia uma coxinha, porque não almoça, não janta, não toma... Não, mas eu tava com...